Os amigos vão embora e quem mais se admirava Hoje já nem te conhece, não tem problema, por quê? Eu vou vencer, essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer, eu vou vencer Eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que vir Eu vou vencer, Deus não ofensa minha vida pra perder Eu vou vencer, em nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer, eu vou vencer Eu vou vencer, eu vou vencer